Então, a distribuição normal, ela é uma das mais importantes distribuições estatísticas e o formato dela é um formato de um sino. Sempre que a distribuição normal for simétrica, né, esse eixo central, esse corte central que está na parte mais alta da curva, ele representa para mim a média, a mediana e a moda. Então, lembra na lição anterior que no nosso exemplo, a média foi igual a 5, a mediana também era igual a 5 e a moda também era igual a 5? Então, significa que aquela base de dados tem um comportamento normal, ou seja, aquela base de dados, ela é representada por essa curva, né, a curva normal e esse ponto mais alto da curva, que é justamente onde eu consigo fazer esse corte no meio, esse ponto mais alto aqui no meu eixo X representa, então, lá para o nosso exemplo da lição anterior, é o valor 5, ok, da nossa base de dados, da nossa curva normal. A distribuição normal, ela sempre será representada principalmente por duas medidas estatísticas. Se eu calcular média e desvio padrão, apenas com esses dois valores eu consigo desenhar o que seria a minha curva normal, a distribuição normal da minha base de dados. Por isso que eu fiz esse corte aqui no meio que representa a média e também fiz outros cortes na minha curva que representam o desvio padrão em relação à média. Então, eu tenho, olha, uma primeira faixa de valores que é a soma de um desvio padrão ou a subtração de um desvio padrão em relação à média, né, que no nosso exemplo da lição anterior, como o desvio padrão era igual a 2,3, então essa primeira faixa do mais um desvio padrão e menos um desvio padrão, que a gente costuma chamar de mais ou menos um sigma, né, lá no nosso exemplo representaria o quê? Os valores de 2,3, é, de 2,7 a 7,3. Então, eu tinha o 5 como média, como valor central, e essa primeira faixa, essa primeira variação, que ia do 7,3 até o 2,7. Essa faixa principal aqui, essa faixa mais central da minha curva. Eu posso também somar dois desvios padrão em relação à média ou subtrair esses dois desvios. Então, eu tenho aqui mais 2 sigma menos 2 sigma, né, e também o mais 3 sigma e o menos 3 sigma, tá? Então, a gente consegue desenhar a curva normal dessa forma. Outro detalhe importante, que é uma característica conhecida já da curva normal, quando a gente faz esses cortes, né, cada faixa de valores representa uma certa probabilidade de ocorrência. Então, na primeira faixa, que vai do mais ou menos um sigma, eu vou ter 68,26% da minha base de dados. Significa dizer, por exemplo, que se eu acompanhar um indicador durante 100 dias, né, e os valores desse indicador, né, forem representados por uma distribuição normal, desses 100 dias que eu acompanhei, que eu medi lá o meu indicador, 68,26% desses dias, 68,26% desses dados que eu medi, estarão nessa faixa, que vai do mais ou menos um sigma. Se eu abrir um pouquinho mais e pegar a faixa que vai do mais ou menos dois sigma, eu já vou ter 95,44% de probabilidade de ocorrência, ou seja, 95,44% dos meus dados. Significa dizer, então, o quê? Que nesses 100 dias que eu acompanhei e medi o meu indicador, 95,44% desse tempo, ou 95,44 dias, ele esteve nessa faixa do mais ou menos dois sigma. E, por último, eu tenho a faixa mais ampla da minha distribuição normal, que é o mais ou menos três sigma, que representa praticamente 100% dos meus dados. A ocorrência dentro do mais ou menos três sigma, né, é de 99,74% dos valores. Ou seja, representaria praticamente 100% dos dados medidos, né, no caso do indicador que eu medi durante 100 dias, com certeza eu teria esses 100 dias aí dentro dessa faixa.